Uma das maiores empresas das corridas de carros é a Rustiz, e junto todas essas marcas já patrocinaram diversos pilotos. Inclusive a maior marca que é a de Inoco, tem no currículo várias promessas que tiveram a oportunidade de mostrar o seu talento. E muitos carros conseguiram cravar o seu nome na lista dos melhores. Isso aconteceu com o Doc, com o Ray e com o McQueen. Mas é claro que vários outros corredores também surgiram e fizeram história. Mas isso aí vai ser tema pra outro vídeo onde eu falarei sobre os corredores de carros. Muitas pessoas sempre acreditaram que o McQueen foi o primeiro carro que os irmãos Rustiz investiram. Mas pesquisando mais a fundo, eu descobri que o McQueen não foi o primeiro. E não, também não foi o Sam Smelter. Outro personagem já havia sido patrocinado pelos irmãos Rustiz. Mas isso aconteceu há muito tempo atrás e esse personagem foi o primeiro a ser patrocinado pela Rustiz. E não se engane, é um momento natural pra todos os carros. Com a evolução dos novos modelos, as grandes marcas que tem o desejo de continuar lucrando, obrigatoriamente deve substituir o carro antigo por um carro mais novo. Eu me chamo Junior Costa e te convido a se inscrever aqui no canal. E se você gostar do vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos pra que todos possam saber quem foi o primeiro carro que a Rustiz patrocinou. E eu vou falar só uma coisa pra vocês. O primeiro carro patrocinado pela Rustiz apareceu no primeiro filme de carros. Então fique até o final do vídeo porque eu vou te mostrar direitinho ele aparecendo nessa cena. Até então, a única informação que nós tínhamos era em relação ao caminhão Mac, que trabalhava na empresa Rustiz, levando os produtos para todas as cidades. E em um momento, os irmãos Rust e Dust estavam procurando um carro para patrocinar nas corridas. O Mac, como era fã do McQueen e sempre acompanhava ele em várias corridas, convidou o McQueen para ser o próximo piloto da Rustiz, que logo aceitou o convite e começou a ser patrocinado. Os irmãos Rust e Dust conseguiram seus primeiros bilhões de dólares porque começaram a vender os seus produtos para carros enferrujados. Os produtos da Rustiz estavam fazendo bastante sucesso e isso trouxe muito dinheiro pra empresa e, consequentemente, muitos clientes. E com isso, os produtos fizeram tanto sucesso que logo os antigos carros de corridas usavam os produtos da Rustiz. Agora se consolidando como uma marca muito forte no mercado, a Rustiz resolve se arriscar no mundo do automobilismo e, com isso, acabam patrocinando seu primeiro carro de corrida. Essa história que nós conhecemos sobre o caminhão Mac conhecer o McQueen e assim chamar ele para ser patrocinado pela Rustiz não está errada. Até porque nada nessa história indica que o McQueen foi o primeiro carro patrocinado pela Rustiz. Mesmo antes de ser patrocinado pela Rustiz, eles já tinham investido em outro carro que não conseguiu se adaptar bem à empresa. E com isso, o segundo carro patrocinado pela Rustiz acabou saindo. Sim, o McQueen foi o terceiro carro patrocinado pela Rustiz. Esse segundo carro que foi patrocinado pela empresa se chamava Sam Smelter. Pra você que não sabe quem é o Sam Smelter, eu vou resumir rapidinho a história dele pra vocês. O McQueen, antes mesmo de ser patrocinado pela Rustiz, conseguia se manter nas pistas por conta de um patrocínio chamado Smell Swell, que foi a primeira empresa que patrocinou ele nas corridas. Mas o Relâmpago McQueen não conseguiu se manter em alto nível e depois de algumas temporadas, ele acabou ficando sem o patrocínio da Smell Swell. O carro que acabou assinando com essa empresa foi o Sam Smelter, que já correu em nome da Rustiz antes de assinar com a Smell Swell. E como o mundo do automobilismo pode te levar ao topo, ele também pode te levar pra baixo. E isso, infelizmente, aconteceu com McQueen no início da sua carreira. E por não demonstrar um bom desempenho nas pistas, não continuou representando a marca Smell Swell. Até porque nós sabemos que todos os pilotos no mundo do automobilismo tem que ser um pouco mais agressivo. Mas nada que possa prejudicar a carreira de outros competidores. E com isso, o McQueen conseguiu ser o próximo piloto da marca Rustiz, tendo uma nova missão pra sua carreira. Mas uma coisa que ninguém sabe é que o McQueen não foi o primeiro patrocínio da Rustiz e nem foi o segundo. Eu sei que é um pouco estranho, mas eu vou explicar direitinho pra vocês. Como nós já vimos aqui no vídeo, o segundo carro patrocinado pela Rustiz foi o Sam Smellter. E logo depois o McQueen conseguiu um contrato na empresa. Uma coisa que muitos não sabem é que a história de carros não fica limitada apenas nos filmes. Muita coisa só é encontrada nas revistas em quadrinhos que vemos por aí. Nas HQs nós ficamos sabendo sobre as histórias de alguns personagens. Inclusive a história do carro Sam Smellter. A mesma coisa aconteceu com o personagem Tiki Rick. Nós não vemos nada no filme sobre a história dele. E como ele se transformou em um carro totalmente trapaceiro, sem remorso algum com seus colegas de pista. Mas é claro que algumas curiosidades nos permitem criar várias teorias sobre o assunto. Como por exemplo o vídeo que eu fiz falando sobre onde o Doc Hudson foi enterrado. Se você ficou curioso vai estar aparecendo aqui no card pra você clicar. Mas só vai assistir depois que você descobrir quem foi o primeiro carro patrocinado pela Rustiz. Com isso o primeiro carro que foi patrocinado pela Rustiz foi o Mario Andretti. Ele é um carro dos anos 60 e correu na transição da pista de terra para as pistas asfaltadas. Na HQ Core Story Tales vemos que os irmãos Rustiz estão ao lado do Mario Andretti. Como se eles estivessem apresentando o Mario pra próxima corrida representando a marca Rustiz. E aí você pode pensar que não é verdade, que ele não é o corredor. Que eles basicamente só estão usando um carro pra fazer uma divulgação da marca. Mas é aí que você se engana. O número que ele carregava na sua lataria era o número 11. Mostrando que ele sim era um carro de corrida. Com a transição das pistas de terra para as pistas asfaltadas. É muito provável que ele tenha corrido contra o Tiki Hicks e contra o Rei. Já que ambos também surgiram nessa mesma época. Tanto que existe uma cena bem rápida no primeiro filme. Onde ele aparece com a mesma coloração. E ainda por cima com o número 11 na sua lataria. Essa cena acontece no momento final da corrida. Onde o Tiki Hicks, o Rei e o McQueen estão disputando aquele desempate na Copa Pistão. Mario Andretti foi o primeiro patrocínio da Rustiz. Logo em seguida o personagem Sam Smelter também representou a marca. Eu não sei por quanto tempo Sam Smelter ficou com a Rustiz. Mas não deve ter sido por muito tempo. Já que quando eles estavam procurando o novo corredor. Eles não tinham nenhum carro representando eles nas pistas. E o Relâmpago McQueen entra como o terceiro carro patrocinado pelos irmãos Rustiz. Então o primeiro carro patrocinado pela Rustiz foi o Mario Andretti. Você já conhecia esse personagem Mario Andretti e sabia que ele foi o primeiro carro patrocinado pela Rustiz? Ou você achou que o primeiro carro patrocinado pela Rustiz foi o McQueen? Deixa aqui nos comentários. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no canal, tá? Tchau!